Em mais um programa Conversa com o Presidente, Lula falou sobre a criação de um banco de áreas improdutivas para reduzir conflitos de terras no país. No programa desta semana, o presidente falou sobre a COP30, que será realizada no Brasil em 2025. Segundo Lula, o evento vai ser uma oportunidade de mostrar ao mundo a diversidade ambiental e cultural brasileira. Eu quero que as pessoas que gostam da Amazônia, que admiram a Amazônia, vá na Amazônia para ver o que é a Amazônia. E tem que saber que lá tem muita área, tem muita fauna, tem muito tudo, mas tem muita gente. E a gente da Amazônia precisa melhorar de vida. Lula também voltou a falar sobre desigualdade e o papel da economia no combate à pobreza. Nós já fizemos muita coisa, nós já estruturamos a base para a gente diminuir a desigualdade. Agora nós esperamos daqui para frente fazer a economia crescer, pense bem, a economia crescendo, distribuindo o crescimento. Porque se a economia crescer e o crescimento só, só, por dono, sabe, do capital, o povo vai continuar desigual. Durante a conversa, o presidente propôs criar um banco de áreas improdutivas para reduzir conflitos por terras no país. Ao invés das pessoas invadirem, a gente oferece. Organiza. Organiza. Essa é uma novidade que eu não pensei no primeiro e no segundo mandato, pensei agora e nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma prateleira das chamadas terras improdutivas desse país e terras devolutas. Que a gente pode fazer assentamento agrário para quem quiser trabalhar no campo sem precisar brigar com ninguém. E defendeu a importância de um estoque regulador para dar segurança à agricultura brasileira. Se você tiver, num momento de uma crise, um determinado produto que começa a subir muito de preço, você coloca aquele mercado que está estocado no mercado para baratear. Se o preço cai demais e o pequeno produtor não tem preço, você garanta um preço mínimo para aquele produtor não ter prejuízo na sua roça. E assim nós vamos fazer essa pequena revolução no agronegócio e na agricultura brasileira para que a gente viva em paz. Por fim, o presidente reiterou que cuidar do povo é a prioridade. Cuidar das mulheres, cuidar das crianças, cuidar dos homens, cuidar do adolescente. E dar para o adolescente a visão de oportunidade, aquela visão de esperança. E dar para o adolescente a visão de esperança, cuidar das crianças, 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 cuidar das crianças.